A qual filme pertence a ansiedade? O Tamatoa aparece em qual filme? Oi turma do Universo Quiz! Nesse vídeo você terá que adivinhar a qual filme os personagens pertencem. Observe o personagem e as quatro opções e diga em qual filme ele aparece. A cada resposta certa some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também qual seu personagem preferido. Você está no Universo Quiz e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos para o vídeo! A qual filme pertence a Riley? Encanto, Divertidamente, Red ou Viva? Letra B, Divertidamente. O Robotnik faz parte de qual filme? Star Wars, Lightyear, Sonic ou Cruella? Letra C, Sonic. Café de cogumelo? O Toad aparece em... Detona Ralph, Sonic, Minions ou Super Mario Bros? Letra D, Super Mario Bros? Não esquenta! Eu vou proteger você! Em qual filme aparece o Socks? Lightyear, Red, Five Nights at Freddy's ou Megan? Letra A, Lightyear. A alegria faz parte de qual filme? Detona Ralph, Soul, Divertidamente ou Minions? Letra C, Divertidamente. Deixa comigo. Eu posso te garantir que o dia de amanhã vai ser... A qual filme pertence o Turrão? Viva, Elementos, Minions ou Os Incríveis? Letra B, Elementos. O Kristoff faz parte de qual filme? Enrolados, Madagascar, Frozen ou Raia? Letra C, Frozen. A Agnes aparece em... Detona Ralph, Red, Madagascar ou Meu Malvado Favorito? Letra D, Meu Malvado Favorito? A qual filme pertence o Homem de Ferro? X-Men, Vingadores, Liga da Justiça ou Os Incríveis? Letra B, Vingadores. A qual filme pertence o Tamatoa, Viva, Moana, Monstros S.A. ou A Era do Gelo? Letra B, Moana. Em qual filme aparece a Tristeza? Divertidamente, Frozen, Soul ou Elementos? Letra A, Divertidamente. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Em qual filme aparece a Isabela? Letra B, Encanto, Enrolados, Frozen ou Madagascar? Letra A, Encanto. E o Mariano ficou com o nariz amassado que nem uma mão. A qual filme pertence a Gwen? Os Incríveis, Aranha Verso, Ladybug ou Valente? Letra B, Aranha Verso. E aí, galera? A ansiedade aparece em Super Mario Bros, Raia, Soul ou Divertidamente 2? Letra T, Divertidamente 2. Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Antes! Em qual filme aparece o Alberto? Luca, Moana, Toy Story ou Up? Letra A, Luca. Em qual filme aparece a Bonnie? Toy Story, Up, Divertidamente ou Luca? Letra A, Toy Story. Em qual filme aparece o Ken? Barbie, Cruella, Megan ou Sonic? Letra A, Barbie. Você! Você trouxe seus patinhos? O mestre Shifu aparece em Madagascar, Shrek, A Era do Gelo ou Kung Fu Panda. Letra D, Kung Fu Panda. Mas talvez a culpa seja minha. Não posso treiná-lo do mesmo jeito que treinei o sim. O Fredrickson aparece em qual filme? Soul, Head, Encanto ou Up? Letra D, Up. Aqui, eles são do explorador da natureza. Pode ver. O Sully faz parte de qual filme? Detona Ralph, Elementos, Monstros S.A. Ou Kung Fu Panda? Letra C, Monstros S.A. Pede, monstro, pede, monstro, pede, monstro. Acorda a criança! Zênios, não me eliche! O Biscoito faz parte de qual filme? Kung Fu Panda, Enrolados, Shrek ou B-Movie? Letra C, Shrek. Pois é, é o que eu sempre digo pra ela! Eu preciso de uma mulher legal, pai dele! A qual filme pertence o Flynn? Encanto, Enrolados, Valente ou Minions? Letra B, Enrolados. Tá legal! Escuta! Agora me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão!